Tem certeza, Capitão? Eu tenho a armadura de repulsores mais avançada do mundo e você tem, sem querer ofender, uma tampa de lata de lixo glorificada. Olha, eu não quero te machucar. Você falou tampa de lata de lixo? Peraí, eu não falei valendo. Num combate você não pode ser aquele que diz valendo. Esse é o seu problema, Stark. Você nunca bola uma estratégia, só improvisa. Chama-se agilidade mental, que no meu caso é gigantesca. Me adapto ao inesperado sendo imprevisível. Já você, por outro lado, é super previsível. Você usou esse mesmo golpe com a gangue da demolição na semana passada. Funcionou as duas vezes, não foi? É, mas você tem algum movimento novo? Tenho certeza que esse você não viu ainda. Tenho quase certeza que já viu. Tenta me parar. Tá bom, me pegou. Mas se eu tivesse usado força total, essa hora você já estaria acabado. Então use força total. A sua armadura é uma grande arma, Stark. Mas acredite, pode ser uma muleta. Uma muleta? Dessa vez eu não vou me segurar. E pra deixar mais interessante, que tal uma pequena aposta? Quando eu vencer, você vai ter que usar minha armadura por um mês. E não se preocupe, eu tenho uma com as suas cores. Eu não preciso de uma lata de sardinha apertada, mas tudo bem. No entanto, quando eu vencer, você vai para o campo militar treinar comigo. E espero que goste de fazer flexões. Vejo muitas delas no seu futuro. Normalmente eu contrato alguém pra fazer flexões por mim, mas quer saber? Fechou. Muito bem, Jarvis. Vamos transformar o velho vermelho, branco e azul num belo olho roxo. Se é o que deseja, senhor. Quer falar valendo dessa vez, Stark? Engraçadinho. Na sua marca. Se prepara, vai! Boa, bloqueei esse. Está deixando muito fácil. Você também. É mesmo? Já desistiu? O Capitão América danificou diversos danos circuitos quânticos. A energia baixou em 15%. Sem problema. Veja isso. Meu, era disso que eu estava falando. Só arma dura. Nenhuma habilidade. Não preciso da sua habilidade. Quando minhas armas conseguem fazer isso. Tem que usar sua arma mais importante, seu cérebro, com mais frequência. Ô, Mané. Você está falando com o cara que consegue dividir polinômios quânticos na cabeça enquanto corta os pelos do nariz. Então levanta a mão direita e proteja esses belos pelos do nariz. Cadê a sua opinião? Então agora vou dar na minha e vencer isso. Tá legal. Foi empate. Eu vou dar na minha e vencer.